F Crispim Af alg Pak Pak F Jac 결rian Fricain Ficidio Ficara FICABON Fic 2 Ficina 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 Eu quero a cena onde eu gosto de ser um caralho E me desejo um desejo, eu quero um beijo Um beijo imenso onde eu possa me acertar Eu quero ser o mar da pauta que nos temos Eu quero ser o meu beijo e o mar de mim A pátria ativa do norte, eu quero a sorte Eu quero a sorte, eu quero a sorte Eu sou o meu de mim Pra me danar, morar de estrada, nunca fora e fora Sem sair do meu lugar, pra me danar Morar de estrada, nunca fora e fora Sem sair do meu lugar, eu quero ser o meu beijo E me serei a pauta e o capitão A pátria é o meu brilhão de padeira A mãe que é verdadeira Eu sou o meu beijo e o meu abragem Eu quero os olhos que a gente me peria E me serei a pátria E eu não me serei a pátria Eu não me serei a pátria Eu quero a mão, eu quero mais Eu quero o amor, eu quero uma flor de estrela Eu quero mais, então, eu quero amor Eu quero mais, eu quero o amor de Deus